Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos para mais um vídeo de eletrônica. Hoje vamos falar sobre o transistor Darlington. O transistor Darlington, na verdade, são dois transistores interligados, coletor com coletor, o emissor do primeiro transistor para a base do segundo e o emissor do segundo transistor vai ligado no circuito, assim como a base do primeiro transistor. O Darlington normalmente é formado por um transistor de menor potência e um outro de maior potência. Qual é a vantagem do Darlington? Eles dividem uma parte da corrente entre eles, ou seja, uma parte da corrente passa por aqui e uma parte vai passar por aqui. E aí você consegue obter maiores ganhos de corrente em circuitos que necessitam de grande potência, como por exemplo os amplificadores de áudio de grande potência de som. costumam usar transistores Darlington nas saídas. Aqui nós temos um exemplo de um Darlington, que é o TIP-122. Esses transistores aqui de potência, eu já falei que a posição dos terminais não muda. Base do lado esquerdo, coletor no meio e o emissor do lado direito. E agora, pessoal, esses dois transistores Darlington, formando um Darlington, eles podem estar dentro de uma mesma cápsula, como é o caso do TIP-122, ou então você pode construir com dois transistores separados. Eu vou mostrar para vocês agora uma configuração de Darlington usando dois transistores separados. Aqui, pessoal, nós temos dois transistores, os coletores estão interligados na mesma trilha aqui, o emissor do primeiro na base do segundo, a base do primeiro onde entra o sinal, já está livre, e o emissor do segundo onde o sinal sai. Está vendo? Nós montamos um Darlington usando dois transistores separados. Mas há também aqueles que vêm em uma cápsula só. Depende da aplicação do circuito que ele vai ligado. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.